É isso aí seguidores, estamos aqui com Cátia Bahia, a proprietária lá do lugar comum e que veio também prestigiar essa festa de hoje e vai falar pra gente o que ela está achando dessa noite Bom, eu estou achando uma festa muito incrível porque é uma festa solitária e é onde a gente pode se unir e ajudar o próximo então o evento está muito organizado, que foi Sheila que organizou e o dono da casa, então é liberado uma casa aqui totalmente gratuita pra esse evento que eu acho encantadora, entendeu? Então, está de parabéns, eu vim que prestigiar porque não é nada nem nada, eu sou solidária também E como é que está lá os shows, a cara de show, o lugar comum? Ah gente, lá é bom demais Olha, eu não posso nem ficar falando nada aqui porque eu estou no estabelecimento do outro mas a casa, o lugar comum, ela é boa demais eu sou fã da casa, eu sou suspeita de dizer mas se você está me vendo e não conhece, vai lá vai lá que você vai concordar comigo É, você está aqui na cara de show de Jairo mas ele não vai se incomodar que você fale o próximo evento lá da cara de show do lugar comum Não, ele nem liga, ele é meu amigo Olha, dia 16 a gente vai ter um evento, uma gravação do Dudu vai ter muitos artistas super especiais Então a nossa rede lá do lugar comum, se você quiser ficar por dentro vai lá no nosso Instagram e segue a gente que você vai ver que coisa maravilhosa É um motivo muito bom para você aparecer lá no dia 19 Agora, agora fecha de feriado, quarta-feira você também não tiver nada para fazer, vai lá porque vai ter um show maravilhoso É isso aí, vamos aproveitar a noite que ainda não terminou E vocês estão convidados para poder fazer a matéria lá, viu? Obrigada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho